Oi gente, tudo bom com vocês? Vou mostrar pra vocês agora, sem enrolação, rapidão, como você limpar a memória do seu celular que tá aí te incomodando e às vezes é difícil, né, ficar pedindo pros outros e nem sempre todo mundo tem paciência com a gente, né? Ainda mais a gente que já tá ficando idosinha. Então, eu vou mostrar pra vocês três maneiras de você limpar o seu celular. É só você ir passando várias vezes que você vai aprender rapidão, tá bom? Vamos lá? Aqui está a tela do meu celular. Eu vou abrir. Aí aqui tem, ó, os aplicativos, tá vendo? Eu venho aqui, ó, meus arquivos. Meus arquivos, tá vendo? Aí você vai ver, ó, o armazenamento, tá vendo? Armazenamento interno e o cartão USB. Aí eu vou vir aqui, ó, em vídeos. Aí eu vou selecionar esse vídeo aqui. Ó, um vídeo. Aí eu vou aqui, ó, em excluir. Enviar para a lixeira. Ele só envia para a lixeira. Enviou para a lixeira. Só que ele não vai embora. A lixeira continua cheia. O celular continua cheio. Aí eu venho aqui, ó, tem três pontinhos, tá vendo aqui, ó? Três pontinhos, ó. Olha o que tá escrito aqui. Lixeira. Aqui o vídeo que eu coloquei, olha. Que eu joguei para a lixeira. Tá vendo? Aí, eu quero excluir tudo isso aqui. Aí, o que que eu faço? eu vou apertando, ó. Aperto um, aí aqui tá, ó. Todos, ó. Todos, eu quero todos. Aí sim, eu venho aqui, ó. Excluir tudo. Excluir permanentemente? Ela pergunta, né? O sistema que pergunta. Sim. Já limpei. Aí, agora sim, eu limpei. Ok? E se você excluir? Ai, eu precisava tanto daquele vídeo. Aí, você ainda não excluiu? Não fez isso aqui? Você vem aqui e salva de novo. Então, pessoal, outra opção é você fazer o seguinte, olha. Você vem aqui de novo. Aí, você vem aqui, ó. Três pontinhos. Lixeira. Aí, você tem a opção aqui, ó. Você quer editar os vídeos ou esvaziar. Olha o tanto de vídeo que tem aqui. Eu quero esvaziar. Ó. Eu vou esvaziar. Ó. Cancelar ou esvaziar? Se eu cancelar, eu desfaço tudo que eu fiz. Vai ficar ali, vai manter ali. Mas eu quero esvaziar, porque meu celular tá pesado. Tá cheio de lixo lá dentro. Aí, eu venho aqui, ó. Mas você só faça isso se você tiver certeza, tá? Que você quer esvaziar, ó. A lixeira tá vazia, tá vendo? Terceira opção, gente. Vamos lá. Ó. Aqui tá os aplicativos que você tem. Você vem aqui, ó. Roda dentada, que é a configurações. Você vai procurar aqui aplicativos, olha. Aplicativos. Aqui. Aí, você vai vir aqui, ó. Gerenciar armazenamentos. Aí, espera salvar, ó. Esses são os aplicativos que tem aqui. Tá vendo, ó. Então, vou vir nesse aqui. Quanto que tem de cache cheio. Aperto. Aí, eu venho aqui, ó. Armazenamento. Ó. Limpar cache. Tá vendo aqui, ó. 69,35. Aí, eu venho aqui, ó. Limpar cache. Zirei. Tá vendo? Pronto. Isso enche o celular, que vocês não fazem ideia. Aí, eu volto lá. Vou apertando aqui, ó. E volto lá. Vamos ver a câmera. Se na câmera tem. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou aqui, ó. Viu que sumiu? É isso, gente. Agora. Aí, você de pouquinho em pouquinho. Fica um montão. E enchendo a sua lixeira. Aí, não dá, né? Então, gente. É isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Que eu sofro muito com esses negócios de celular. Tem coisa que eu não sei mexer. E nem todo mundo tem paciência de ensinar, tá? Eu fui numa loja. Numa loja que conserta celular. E o rapaz me ensinou com a maior educação. Mas tem gente. Até gente da família, às vezes, também. Não tem muita paciência de ensinar. Aqui, minha filha me ensina algumas coisas. Mas ela não mora junto comigo. Só quando ela vem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixa um joinha aí pra mim. Pra me ajudar. Tá? E compartilha com as pessoas que você conhece. E compartilha com as pessoas que você conhece. Tchau. Tchau.